Boa noite. Faltam reagentes para a realização dos testes da Covid-19 no Rio Grande do Norte. Sem o produto, os exames que identificam a presença da infecção por coronavírus já estão mais lentos. O Estado chegou hoje ao número de 399 casos confirmados da doença e 19 óbitos. E você confere ainda. Parnamirim prepara o hospital de campanha com 41 leitos. A unidade deverá custar um milhão e meio de reais e vai funcionar no prédio que hoje abriga o centro especializado de reabilitação do município. E ainda, você sabe descartar as máscaras de proteção facial? Nós vamos mostrar em uma matéria como manter e se desfazer do novo acessório do brasileiro. Hoje é quarta-feira, 15 de abril de 2020 e o Bando e Cidade começa agora. A luta contra a pandemia do novo coronavírus terá nos próximos dias um desfalque enorme aqui no Rio Grande do Norte. O Estado contabilizava até o meio-dia de hoje quase 400 casos confirmados e 19 óbitos. Mas o processo de diagnóstico da Covid-19 está com um ritmo muito reduzido desde ontem, por falta de material. O processamento das amostras para identificação do novo coronavírus em pacientes suspeitos está mais lento no Rio Grande do Norte. É que faltam reagentes para realizar a primeira etapa do processo, que é a de extração do material genético. Por dia, o LACEN realiza cerca de 300 extrações. Esse serviço é feito através de uma máquina que funciona fazendo a separação das amostras através de um reagente. É justamente esse reagente que está em falta. A quantidade disponível no laboratório só foi suficiente para processar as amostras até ontem. Hoje, o trabalho já começou a ser feito manualmente, o que acaba reduzindo o ritmo do processamento das amostras. Consequentemente, a velocidade da publicação desses resultados também diminui. Sem o reagente, a capacidade de extração desse material cai de quase 300 para entre 50 e 60 extrações por dia. Uma nova compra dos reagentes já foi feita. A expectativa do laboratório central é que o produto chegue até a próxima sexta-feira. E por que não foi feita a compra antes? E por que deixou faltar o reagente? A Organização Mundial da Saúde adota como uma das posturas, um dos procedimentos de rotina, a confecção, a realização de testes em massa para exatamente identificar e começar a isolar as pessoas. Agora, a reportagem de Vanessa Camilo mostra. Estávamos indo até bem nos exames. Mais de 400, vamos reduzir para 60, devido à falta do reagente. Justo no momento que a gente começa a subir essa montanha tão íngreme, tão difícil, tão dolorosa da pandemia da Covid-19. Um grande, um enorme gol contra que o governo do Estado faz e, repito, em um momento crítico para o Estado Potiguar, para o povo do Rio Grande do Norte que enfrenta a pandemia. Além de Natal, a Prefeitura de Parnamirim também está montando uma unidade de saúde para tratar os casos da Covid-19. O hospital de campanha terá 41 leitos. A previsão é que em duas semanas já passe a funcionar. O hospital de campanha que está sendo montado em Parnamirim, na Grande Natal, terá 41 leitos para atender pacientes com Covid-19 na cidade. A unidade vai funcionar no prédio que hoje abriga o Centro Especializado de Reabilitação do Município. A expectativa é que a estrutura comece a funcionar em até 15 dias. É o tempo que a gente vai adaptar o prédio com essa parte de oxigênio, de oxigênio-terapia, que nós temos que colocar rede de gases. Nós vamos colocar também essa parte de lavanderia, essa parte de esterilização e a parte de laboratório, que a gente está alocando os equipamentos. Mas o mais difícil é o prédio, o resto a gente espera 15 dias que esteja com ele em funcionamento. O hospital vai atender pessoas que precisam de acompanhamento médico, mas não estão em situação grave de saúde. E nós vamos ter aquele caso que ele não tem condição de ficar em casa, mas ele também não é um paciente de UTI. É um paciente que tem que ficar numa observação mais severa, ele está com problemas respiratórios, mas ele não precisa ser entubado, mas ele precisa ser monitorado pela equipe de profissionais. A Secretaria Municipal de Parnamirim prevê um investimento de aproximadamente R$ 1,5 milhão na montagem da estrutura do local. Mas é importante lembrar que todos os equipamentos que serão usados aqui no hospital serão reutilizados após a pandemia. Nós estamos também montando o hospital de Pirangi, que é um hospital com 31 leitos, lá tem dois leitos de estabilização do paciente. Então, aqueles casos não coronavírus, a gente pretende que precisa ficar hospitalizado, tipo uma pneumonia, uma infecção urinária no idoso. Ou seja, esses casos serão transportados, serão remanejados para o hospital de Pirangi, que também estamos em reforma para entregar nesse período desses 15 dias. Ou seja, a Prefeitura de Parnamirim já atua com duas novas unidades, o hospital de campanha e o hospital de Pirangi. E algo me chamou também a atenção. A Prefeitura de Parnamirim optou pelo hospital de campanha em um prédio público. E quem está montando o hospital de campanha da Prefeitura de Parnamirim é o próprio executivo. Ou seja, todos esses recursos que estão sendo empregados no hospital de campanha, o material que vai ser usado, ele assim vai permanecer depois que passar a pandemia. Ou seja, ele vai ser reutilizado. Ponto para a Prefeitura de Parnamirim. O governo do Estado publicou uma nova portaria, ampliando os serviços considerados essenciais. Passam a ser classificadas dessa forma. A venda, manutenção e conserto de óculos, próteses, órteses, aparelhos auditivos e correlatos, manutenção predial, manutenção e conserto de elevadores, manutenção e conserto de eletrônicos, eletrodomésticos e máquinas industriais. Incluídas aí lavadoras residenciais, industriais, micro-ondas, fogões, ar-condicionados, câmaras frigoríficas, freezers, dentre outros. Além disso, o texto da nova portaria também esclarece que as oficinas, borracharias e lojas de autopeças são consideradas parte das atividades essenciais, independentemente da localização do estabelecimento. Essa nova portaria do governo do Estado, assinada pela governadora Fátima Bezerra, traz a inclusão de novos serviços, agora, importante que estejamos atentos. Não é a inclusão desses serviços como essenciais que simplesmente libera para o funcionamento de qualquer forma e de qualquer maneira. Não. Todos esses serviços precisam ter um regramento, precisam ter um procedimento para garantir a segurança de quem lá está trabalhando e de quem lá vai buscar o serviço. Os cidadãos que não estão em dia com a Justiça Eleitoral, atenção, tem até o dia 6 de maio para regularizarem a situação do título. O atendimento presencial no Tribunal Regional Eleitoral de Rio Grande do Norte está suspenso. Quem precisa dos serviços eleitorais deve procurar o atendimento por meio dos canais da Justiça Eleitoral na internet. O atendimento presencial na Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte está suspenso até o dia 30 deste mês. Até lá, eleitores, candidatos e partidos políticos que precisam acessar os serviços do TRE devem procurar os canais de atendimento na internet. Alguns serviços podem ser solicitados no próprio site do Tribunal, como a emissão de certidões negativas, de quitação eleitoral e de crimes eleitorais. Já as dúvidas e as situações emergenciais, que não puderam ser resolvidas pelos sites, devem ser encaminhadas à Justiça Eleitoral por um e-mail dirigido às zonas eleitorais. O endereço eletrônico de cada zona está disponível no site do TRE. O eleitor que desejar atendimento deve buscar no site do TRE o e-mail da zona na qual está inscrito, fazer a solicitação por e-mail do que deseja fazer em relação à sua inscrição eleitoral, para que o juiz aprecie a urgência e defira ou não o atendimento naquele momento, já que a resolução do TRE-RN, a resolução nº 3, barra 2020, suspendeu o atendimento presencial e permitiu o atendimento remoto em casos de urgência, por exemplo, para operações como alistamento, transferência eleitoral, revisão eleitoral, que só estão sendo feitas de forma subsidiária e, no caso, de urgência. Todas as zonas eleitorais do Estado estão em funcionamento remoto de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 2 horas da tarde. A Câmara Municipal de Natal aprovou um projeto de lei que obriga comércios, templos religiosos, escolas, entre outros tipos de estabelecimentos, a disponibilizarem álcool 70 ou sabão para os seus frequentadores. Se for sancionada pelo prefeito Álvaro Dias, a medida deverá valer mesmo após a pandemia do novo coronavírus, causador da Covid-19. O projeto segue para análise do Poder Executivo. E detalhe, essa proposta prevê também uma multa diária de R$ 450,00 para quem descumprir. Se a gente fizer uma reflexão, nada vai ser como antes, depois que passar a pandemia do coronavírus. Procedimentos de higienização, como esses, inclusive, que agora já foram aprovados pela Câmara Municipal de Natal, deverão ser incorporados ao nosso dia a dia, mesmo depois que tudo isso passar e a gente espera que passe logo. Nesse tempo de tanta dificuldade, a gente também tem iniciativas legais para mostrar, porque tem muita gente por aí pensando no próximo, como um incentivo para você também. Olha só. Um espaço que aos poucos começa a tomar forma, uma corrente do bem para ajudar aos mais necessitados diante da pandemia do novo coronavírus. A campanha de arrecadação de alimentos está sendo promovida pela Arquidiocese de Natal. As doações serão destinadas às paróquias que possuem um cadastro das famílias mais vulneráveis. Nós iniciamos essa campanha na Semana Santa, na última quinta-feira, visando atender as paróquias aqui da região metropolitana, que estavam fazendo suas doações de alimento para muitas famílias e que não tinham mais condição de suprir a carência dessas famílias que estavam procurando a igreja. Então, nós temos um cadastro de espera de mais de 900 famílias que estão aguardando em situação de vulnerabilidade social nas paróquias da região metropolitana. Além da arrecadação de alimentos e produtos de higiene, o projeto também disponibilizou uma conta bancária para quem desejar contribuir com alguma quantia em dinheiro. Porventura, quem não puder vir aqui, faz parte do grupo de risco, ou não tiver com receio de vir, ou não tiver tempo, pode colaborar com a campanha através da conta bancária da Caritas Arquidiocesana. Você tem o número também da conta no Instagram, do nosso Instagram, Caritas Natal, bem como você tem os telefones para contato para tirar qualquer dúvida com relação à doação. Mas pode doar pela conta bancária e será revertido em alimento para essas pessoas. Toda a arrecadação está sendo feita no Centro Pastoral, no subsolo da Catedral Metropolitana de Natal, das 8h ao meio-dia, de segunda à sexta-feira. Lembrando que aqui é um ponto de arrecadação. Nós não estamos aqui fazendo cadastro de pessoas nem distribuição aqui da Catedral. Essa alimentação, esses itens serão distribuídos através do cadastro feito pelas paróquias, pelas pastorais sociais, nas comunidades da Arquidiocese Natal, de maneira descentralizada, até para a gente não ter aglomeração. E a gente confere agora a previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, em parte da região Nordeste. As informações são da Somar Meteorologia. Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham. Mais um dia em estado de atenção em boa parte do Nordeste. A chuva não dá trégua. Amanhã, quinta-feira, em São Luís, tem possibilidade de chuva forte e volumosa. Chuva que pode vir acompanhada por trovoadas. Apesar disso, sensação de tempo bastante abafado. Máxima prevista de 28 graus. No decorrer dos próximos dias, também tem possibilidade de chuva, mas principalmente a partir do final de semana, os acumulados passam a ser menos expressivos, não só em São Luís, como também em boa parte do Maranhão. Em Teresina, tem possibilidade de chuva nesta quinta-feira. Apesar disso, máxima de até 31 graus. E esse cenário pouco muda no decorrer dos próximos dias. Em Teresina, tensão redobrada, especialmente no final de semana, com acumulados mais significativos. Em Natal, muita chuva nesta quinta-feira. Uma chuva que acontece intercalada com períodos de sol, elevação da temperatura, máxima de até 29 graus, mas são esperados pelo menos 50 milímetros de chuva na capital do Rio Grande do Norte. E essa chuva deve continuar, principalmente na sexta-feira, ainda de forma volumosa. A partir do final de semana, as instabilidades começam a perder intensidade, mas ainda tem possibilidade de chuva. Em Recife, também chove de forma volumosa amanhã, quinta-feira, máxima prevista de 29 graus. A partir de sexta-feira, essa chuva perde intensidade em Recife. E no próximo bloco, você sabe quais cuidados tomar ao usar álcool em gel? Os detalhes a gente traz em instantes. O avanço do coronavírus no Brasil fez despertar uma procura intensa de produtos de limpeza no mercado nacional. Por ser recomendado para a higienização das mãos, o álcool em gel, por exemplo, se tornou um dos itens mais procurados nas últimas semanas. Mas alguns cuidados são essenciais no uso desse produto. O álcool em gel passou a fazer parte da nossa rotina. Em meio à pandemia, fazemos uso uma, duas, três vezes ao dia. Toda casa tem pelo menos um tubo. A venda no supermercado do álcool líquido, a 70%, que estava proibida desde 2002, voltou com tudo. E junto com isso, as precauções e manuseio de forma correta. Por mais que seja um produto de higiene, é sempre bom ter cuidado. Por causa da volatilidade dele, então, o que é que pode ocorrer? É um acidente doméstico através do fogo. E, além disso, o álcool também vai causar o quê? A desidratação da mão, da pele. Então, pode causar também outros acidentes. Mas o principal é a questão do fogo, que pode vir a ocasionar uma queimadura, podendo ser de primeiro até terceiro grau. Em casa, de preferência, por água e sabão, para lavar as mãos. Com o álcool líquido, a atenção precisa ser redobrada. E mais, mantenham longe do alcance das crianças. As crianças, a gente tem que ter mais cuidado com a questão da utilização do álcool em gel. Para as crianças, a gente vai sempre utilizar, de preferência, e o mais recomendado é a água e sabão. A não ser que eu não tenha a água e sabão naquele ambiente. Exemplo, eu estou num supermercado que eu não tenha água e sabão, só tenho o álcool em gel. Aí, eu, o adulto, vou passar na criança. Não vou deixar a criança passar sozinha. O alerta também vai para os fumantes. Então, na hora que eu passei, penso que a minha mão está enxuta, mas ela não está, ela ainda está um pouco úmida, está evaporando. Eu acendo um fósforo. Ou o isqueiro para acender o meu cigarro. Com isso, eu posso inflamar aqueles vapores de álcool que estão ali na minha mão, causando um acidente. Então, nós temos que ter muito cuidado, principalmente os fumantes, na hora que for passar o álcool. E nós vamos agora direto à Brasília, conferir as notícias do dia no Congresso Nacional. Quem traz as informações para a gente? Fernanda Martinelli. Muito boa noite para você, Fernanda. Na coletiva de ontem do governo federal, o ministro Braga Neto, da Casa Civil, lançou um programa, que será atualizado pelo governo brasileiro, para um acompanhamento junto à sociedade em todo o país, após o fim da pandemia do coronavírus. O governo federal continua firme no propósito de salvar vidas e manter empregos e atender na determinação do presidente. Foi criado um grupo de trabalho de coordenação de ações estruturantes e estratégicas para a recuperação, já prevendo as ações pós a pandemia. Recuperação, crescimento e desenvolvimento do país em respostas aos impactos relacionados ao coronavírus. Essa iniciativa deverá ter um nome, que eu roubei do ministro Tarcísio, chamado Programa ProBrasil. Recebemos uma remessa de itens, de equipamentos da Vale, doados pela Vale, de um milhão de testes rápidos, 660 mil máscaras N95, 2,7 milhões de máscaras cirúrgicas e 400 mil aventais. Então, eu gostaria, em nome do governo federal, mais uma vez, agradecer o esforço da Vale do Rio Doce. Já o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, falou de toda a operação que o governo brasileiro está fazendo para trazer equipamentos vindos da China. Vamos iniciar essa jornada, que é uma jornada longa, a gente está falando de 960 toneladas de equipamentos, que vão ser deslocados para o Brasil nas próximas seis, oito semanas. São 40 voos, é realmente uma operação de guerra, que começa amanhã. Amanhã, nós temos dois Boeing 777, que estão em Abu Dhabi, já estavam em Abu Dhabi, fazendo manutenção, e eles se deslocam para Chiamei. E assim que a carga estiver liberada pelas autoridades chinesas, a gente inicia esse voo de retorno. O avião vai parar em Doha para fazer o reabastecimento e depois vai para Guarulhos. De Guarulhos, vai para a central de distribuição do Ministério da Saúde, e daí a gente vai distribuindo para o resto do Brasil. Nas aeronaves comerciais, nos voos domésticos que nós temos, utilizando o espaço de porão, dentro da malha mínima que foi estabelecida, até os hubs em cada um dos estados e ir lá para outros estados pela via rodoviária. O governo brasileiro, através do ministro Bandetta, renovou a informação da preocupação hoje com capitais como Fortaleza, Manaus, Macapá e também com as realidades do Rio, Brasília e também da cidade de São Paulo. Napoleão de Castro para o Bancidade. Esses voos partindo, esses voos do Brasil, sejam esses que já partiriam de Abu Dhabi, mas com aeronaves brasileiras, esses voos são essenciais. Porque, você deve estar lembrando, um passado bem recente, nós tínhamos material já encomendado lá na China e eis que o governo dos Estados Unidos enviou mais de 100 aeronaves e recolheu todo o nosso material. Esses EPIs, os equipamentos de proteção individual, eles são essenciais para o trabalho dos heróis e das heroínas anônimas, que são os profissionais da saúde, sejam técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas. É essencial. Agora, um outro tom que Napoleão traz nessa reportagem é sobre a situação da estrutura que está posta no Brasil e das doações. O ministro ressaltava a doação da Vale. Só para você ter uma noção, o Brasil já soma 2 bilhões e 200 milhões de reais em doações da iniciativa privada. 1 bilhão de reais veio só do Itaú. E eu trago um recado para você. Assim como eu, você deve estar preocupado com o coronavírus, certo? Pois é. O Apivida montou uma estrutura online para estar perto e ajudar você a atravessar esse momento. Todos os dias, às 3 horas da tarde, o médico tira as principais dúvidas sobre a doença e mostra como fazer para se proteger. Além disso, você pode acompanhar as 5h45, boletins diários com notícias sobre a evolução da Covid-19 pelo Brasil, melhorias na rede de atendimento e diversas dicas. Isso sem perder o bom humor e a saúde. Pela manhã, o Apivida não vai deixar você ficar parado no sofá de casa. Todo dia, haverá uma programação que vai dar yoga a zumba para você se manter saudável. Entre lá nas redes sociais e acompanhe tudo sobre o Apivida. Acesse as redes sociais e para quem é cliente de Apivida, saiba que existe um plantão de orientação médica. 24 horas pelo telefone 4002-2872 e pelo chat online das 8h da manhã até as 18h. Você acessa esse QR Code que está aparecendo aqui na sua tela e você vai para o chat online. Está aparecendo aqui na sua tela esse QR Code, onde você pode interagir na sua privacidade com profissionais de saúde. Por fim, fica o recado do Apivida para você. Todos por todos. É assim que venceremos juntos a Covid-19. E no próximo bloco vamos falar sobre como manter e se desfazer das máscaras faciais de proteção individual. É daqui a pouco que a gente vai trazer os detalhes. Para muita gente a máscara facial virou um item básico no dia a dia. Você sabe como lavar? Como descartar? É o que a gente vai aprender a partir de agora. Foi o que aconteceu? Para muita gente a máscara facial virou um item básico no dia a dia. Você sabe como lavar? Como descartar? É o que a gente vai aprender agora. A máscara facial virou um item quase obrigatório. O indicado pelo Ministério da Saúde é que quem não é profissional da área use a de pano que já é suficiente para formar uma barreira física contra o coronavírus. A máscara acaba sendo uma defesa tanto para você como para os outros porque ela impede você de colocar a mão também ou dificulta o contato com as mucosas do rosto que é através das mucosas que a gente vai se contaminar com o vírus. É importante também manuseá-la de forma correta. Então o que as pessoas não devem fazer é pôr a mão na frente da máscara. Quando você vai colocar e tirar você pega pelo elástico você ajusta no rosto e quando for tirar a mesma coisa. Para levar na bolsa o melhor é colocar a máscara dentro de um saquinho plástico ou de um envelope de papel. Quem por acaso estiver usando as descartáveis o ideal é não colocá-la direto no lixo de casa. O correto é enrolar em uma folha de papel ou pôr em um saco plástico e dispensar no lixo orgânico da rua. O indicado é usar uma mesma máscara na rua por até quatro horas. Assim que chegar em casa é preciso lavar com água e sabão. Quem ainda quiser redobrar os cuidados pode usar algum produto desinfetante como álcool por exemplo ou água sanitária. Aí é só colocar para secar e depois passar com ferro quente. Hábito que a Miriam já incorporou a rotina. Eu estou lavando na máquina de lavar mesmo com sabão em pó higienizando como todas as roupas da casa e depois passo o ferro sempre na temperatura mais alta passo o ferro dos dois lados. Incorporei na rotina normalmente sem nenhum obstáculo. E o Bando Cidade vai ficando por aqui. Lembre-se que todas as informações da Política você confere no politiquemfoco.com um site especializado na política do Rio Grande do Norte do Brasil. Acompanhe agora o Jornal da Banda e a gente volta a se encontrar amanhã. A você, ótima noite.